Gente, olha o meu carro, quem não sabe tem 30 e 4 peças, é um carro antigo, parece uma Fórmula 1, aqui é um farol, não dá pra ver direito, mas é um farol aqui. Aqui é um farol. Ficou lindo o seu carro, fez carro de corrida, gente, é um carro de corrida, né Joaquim? Mas não tem interior, né? É, mas geralmente ele faz interior, é que hoje não fez, né? É. Nossa, falou interior lá na televisão, você escutou? Que? Inferior. Não, ela falou interior e inferior, ela falou as duas palavras. É. E é todo branco, todo mesmo, só essa parte. Quem não sabe, essa parte é uma capa. E a roda dá pra ter dois tipos, ó. Três, na verdade. Aqui, dá pra ter esse tipo de roda que fica bem melhor no carro, ó. Ah, não é de ideia, eu vou fazer assim. E também tem a versão sem roda. Sem roda não. Como que vai ter roda sem roda? Ah, sem pneu. Você tá desmontando? Não. Só colocando uma roda nova, ó. Não. Ficou bem melhor. Aí, ó. Filho, você tá vendo? Não tá mostrando, ó. Você tem que pôr mais pra cá. Isso. Agora eu mostro que daqui a pouco vai acabar a bateria. Tem que ir trocar. Ficou lindo o seu carro. Aí, pode gravar. Ficou lindo o seu carro. Tem que ir na varanda, mamãe. Tem que ir na varanda, mamãe. Tem que ir na varanda, pra quê? Tem que ir na varanda. Aham. Pra quê? Pra que é que tem que varrer a varanda, Jonatas? Golaço? Você tá jogando futebol? Quem te ensinou a jogar futebol? Vovô. Vovô? Agora eu tô vendo, mamãe. Agora eu tô te vendo? Uhum. Ah, tô mesmo. Pessoal, o meu dono é boa por isso. Por isso? Eu tô jogando futebol. Futebol futebol futebol. Olha. Peraí que eles não tão vendo. Vou ter que colocar aí pra você, pra mostrar. Olha a minha bola de doce, pó branca. E fé. Então, ali, ó. Cadê? Olha lá. A mel e a mora. Sim. É isso, mamãe. É isso. A mel e a mora, né? A mel e a mora. O que é a mora? Olha a mora. Olha a mora. Tá cheio de pelo das duas aqui na mora, não é, Don? Uhum. O que é a mora? É, eu vou ver. O que é a mora? O que é dois? É um lugar e um. Olha a mora. Não. Vamos lá até a mora. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Óbvio que eu não vou conseguir arrumar a cama agora. Vem cá, vem. Aqui, Jonatas, aí não tem nada. Vem pra cá. Vamos mostrar aqui. Faz a mora, Jonatas. Mostra aí, pai. Fora que ele já comeu. Vê. Tá com talinho, ele não gosta de contá-lo. Tem que tirar o talo. Isso aqui. Aí. Come ela, vamos ver. Olha, ele tá fazendo igual o senhor fez. Uhum. Você viu? Uhum. Precisa atenção que eu torci ela pra tirar o talo. Mas ele desistiu. Ajuda, vovô. Me ajuda. Por favor. Me ajuda. O que é isso? Amora. Deixa eu ver. Uhum. Come, vamos ver se é gostosa. Uhum. E essa amora aqui, ela não é da mais docinha, né? Não. Ela é própria pra fazer gelés, né? Sucos. Olha lá o tanto. Só que o Jonatas come como se fosse um açúcar puro. Né, Jonatas? Você gosta? Você gosta das amoras? Uhum. Tem mais aqui, vovô. Tem mais aqui, vovô. Você vai comer? Uhum. Vou comer. Deixa eu ver. Vou comer isso aqui. Bom, agora o Jonatas tá assistindo ali, Patrulha Canina. Então, eu vou limpar o chão aqui do meu quarto. Então, eu vou comer o chão aqui do meu quarto. Então, eu vou comer. Com certeza, depois que eu terminar o quarto dos meninos, a reforma lá, a decoração e tudo, o próximo vai ser o meu quarto. Porque faz um tempão que eu não pinto as paredes e são brancas e aí acaba sujando, né, a parede. Então, o próximo vai ser o meu quarto. Próxima reforma. Gente, eu vou limpar aqui no fundo. Então, essa parte aqui, eu vou ver se eu vou conseguir varrer, porque a minha vassoura tá molhada. Mas, qualquer coisa, eu já jogo água e puxo. Tem que tirar um pouquinho, né, pra não ficar tão sujo. Eu não gosto de passar muita vassoura. Então, eu vou comer. Bom, vamos passar o pano aqui. Ih, eu tenho dois ralinhos aqui. Os dois tem aquela... Oi! Tô aqui no fundo! Vem no seu quarto! Vem no seu quarto! Gente, as duas telinhas... Os dois ralinhos, eles têm telinhas, tá? Pra não entrar bicho e esse tipo de coisa. Então, não se preocupe que os dois têm telinhas. Tchau! 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 rodinha aqui certinho. Toma. Toma o seu caminhão. Aqui as rodas no chão, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa, essa e essa. Tem as quatro. E ele tava colocando a cabeça do personagem ali pra fazer de roda. Deixa eu ver. Olha, que lindo. Enquanto isso, patrulha a Karina na TV, né? Sim. Deixa eu dobrar as roupas ali. Então, enquanto eles brincam ali um pouquinho e assistem, eu tô aqui com uma pilha de roupa pra dobrar. Aí eu vou dobrar essas roupas aqui e depois eu vou dar banho neles pra fazer a nossa rotina da noite. Tchau. 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 Gente, como que roupa e louça em casa é um ciclo sem fim, né? A gente acaba e passa um pouquinho, já tem um monte. Eu já dobrei aqui, agora eu vou guardar. E aí já tem roupa pra lavar. Ó o Joaquim. Fala oi. Oi. Já tem roupa pra lavar, já tem roupa pra passar. É um ciclo sem fim. Não acaba. E aí quando eu terminar de guardar isso daqui, vou lavar a outra. Então, bora guardar isso aqui. Ui. Bora guardar isso aqui. Como que você falou pra mamãe que você tá ficando? Fala. Fala, mamãe, como que você tá ficando? Bem. Você falou que você tá ficando sem energia? É? Tá ficando com sono? Ele falou pra mim eu tô ficando sem energia. O Joaquim tá tendo as minhas mãos. Ele mesmo. Deita aqui, mamãe. Primeiro, ele fala que tem supermotor e a mesma velocidade. E também ele se abastece de suco toda vez. Suco ou leite? Todos os dois. Esse aqui tá ficando sem energia. Lindo. Vamos dormir? Vamos. Vamos? Deixa eu limpar o seu nariz e colocar a sua fraldinha pra você dormir. Você tem que tomar banho, né? Ele tomou. Sério? Uhum. Sobe na cama pra não colocar a fraldinha pra você dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa esse aquele like. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.